Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Neste vídeo vamos abordar aspectos básicos sobre os módulos de entrada e saída que são conectados nos CLPs, tanto discretos como analógicos. Vamos lá? Como vocês podem perceber aqui, os módulos de entrada e saída, eles basicamente vão servir de interface dos dispositivos de campo. Esses dispositivos podem ser tanto discretos como analógicos, podem ser sensores, podem ser atuadores e basicamente eles vão trazer uma grandeza física que basicamente os dispositivos de entrada e saída, eles vão fazer adequação desses níveis, desses sinais, para os sinais que o CLP recebe. Então, esses sinais basicamente eles vão ser nas entradas do CLP, em níveis de corrente ou níveis de tensão. Então, resumindo, o principal objetivo dos módulos de entrada e saída aqui, o papel deles nesse contexto, é fazer essa adequação dos níveis de tensão ou de corrente com os sensores de entrada ou os atuadores relacionados à saída do processo, seja ele de manufatura ou um processo contínuo. Então, é interessante perceber que os tipos de variáveis, elas podem ser discretas. Se elas forem discretas no processo, elas vão assumir dois estados ou dois valores ou dois níveis bem definidos. Então, geralmente a gente pode dar alguns exemplos aqui, que esses níveis podem ser nível lógico 0, nível lógico 1, estado ligado, estado desligado, condição verdadeira, condição falsa, dispositivo ativado ou dispositivo desativado. E os valores típicos que são encontrados nos fabricantes, é em torno de 5, 12, 24, 48, 120 ou 230 volts em corrente contínua ou corrente alternada. Isso se for nível de tensão. Se for nível de corrente, geralmente a gente encontra valores típicos de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. Aqui vocês podem observar, só a título de ilustração, como seria a conexão de uma chave. Considera essa chave sendo a representação de uma botoeira, de uma chave liga-desliga, ou representação de algum sensor discreto, de nível discreto. Então, tem dois níveis bem definidos, estado lógico 0 e estado lógico 1. O que é interessante perceber aqui, é como é a ligação para a entrada do CLP. Nesse padrão aqui dessa figura, vocês podem perceber que o nível do CLP que ele recebe, é um nível de tensão e especificado com valor de 24 volts. Nessa outra figura, vocês têm um exemplo também, como seria o arranjo para uma conexão, uma saída discreta. Então, aqui vocês podem perceber como é discreto, sempre vai ter dois estados bem definidos. Então, nessa situação aqui da figura, você tem aqui a situação da lâmpada apagada. Aqui acima, eu não estou passando o mouse. E abaixo, você tem a condição da lâmpada acesa ou ligada. Com relação às saídas digitais, é importante observar que, em síntese, a gente vai ter três tipos. Saídas a relé. Nesse caso aqui, essas saídas a relé têm uma desvantagem da vida útil, esse tipo de saída não ser tão alto como as outras que a gente vai comentar. Há uma vantagem dela, mas uma vantagem dela é que você pode acionar cargas de natureza CC ou de natureza CA. E ela também apresenta uma característica de boa imunidade a transientes ou transitórios da rede elétrica. O outro tipo é com a saída TRIAC e sua aplicação é mais adequada para cargas do tipo CA, cargas de corrente alternada. Uma vantagem desse tipo de saída, com relação à anterior, a relé, é que a vida útil aqui já é bem maior. E uma terceira opção de saída, que vocês devem ter em mente, ficar atentos, é a saída transistor. Geralmente é um transistor de efeito de campo, transistor FET. E ele tem também a vantagem de ter uma vida útil bem maior, se comparado com o relé. Como a gente viu aqui no primeiro exemplo de saída. Só um detalhe aqui, que essa saída é otimizada em termos de vida útil com acoplador óptico. E a desvantagem desse tipo de saída transistor é que ela é geralmente usada para cargas CC. Então você não consegue fazer acionamento de cargas CA. Existe uma característica também interessante, que algumas delas vai vir em especificação tipo dreno ou NPN, ou tipo fonte PNP. E esses termos são usados basicamente para descrever o fluxo do sinal de corrente. Então, eu considero esse sensor aqui sendo, por exemplo, um sensor discreto, um sensor indutivo ou capacitivo. E como é que você diferencia isso? É basicamente olhar qual o terminal que ele está conectado, onde eu estou passando o mouse aqui. Então se ele for um terminal positivo, e o sentido da corrente for do sensor para dentro do CLP, do ponto da entrada do CLP, Então ele vai ser um tipo dreno. Esse mesmo tipo de raciocínio você pode usar também para o tipo de saída. Então essas observações são importantes para você diferenciar tipo dreno e tipo fonte. E com esse tipo de observação, agora você vai ver que o fluxo de corrente muda para o caso do tipo fonte, onde está saindo do ponto do módulo de entrada do CLP em direção à fonte. Então veja que o fluxo de corrente inverteu. E você também pode usar como um critério de diferenciar isso aqui pelo ponto negativo. Então o dispositivo ou sensor, ele vai ter um terminal conectado no módulo ou no ponto de entrada do CLP, e o outro terminal desse sensor vai estar conectado no negativo da fonte. Diferente do caso anterior, com dreno, que estava conectado no positivo. Agora com relação às variáveis analógicas, basicamente a gente vai poder trazer grandezas analógicas do processo ou do sistema externo, que geralmente eles vão ser transmitidos através de um sensor ou um transdutor. E aí eles vão ser adequados para entrar no CLP em forma de tensão ou corrente. Tem aqui de 0 a 10 volts, 0 a 5, se for em nível de tensão, se for em nível de corrente, de 0 a 20 mA, 4 a 20 mA. São os padrões. Aqui na figura do meio você tem um exemplo de como é que seria basicamente um exemplo típico aqui de módulos de entrada e saída com grandezas analógicas. Então são os exemplos que a gente pode dar para entradas analógicas. Sensores de pressão, sensores de vazão, sensores de temperatura, são associados a processos contínuos. E exemplos de saídas analógicas, nós temos transdutores de corrente para pressão. Então imagina na saída do CLP, ele vai estar fornecendo um sinal de saída em forma de corrente. E aí você pode pegar um transdutor, que vai pegar essa corrente e vai fazer a conversão a nível de pressão para uma determinada válvula proporcional ou alguma coisa do tipo. Então adicionalmente você tem outros exemplos para saídas analógicas, como os sinais PWM, para você controlar a velocidade de um motor, para ele não ir de 0 a 100% do seu valor máximo. Então você pode fazer a variação gradual, 0 a 20%, depois você bota mais 20% e assim por diante, até chegar em 100% do valor nominal. Agora vamos falar sobre resolução de entradas analógicas. Isso é um aspecto muito importante, onde a medida da resolução de entrada analógica, do módulo de entrada analógica, geralmente é dada em bits. E quanto maior a resolução, melhor vai ser a sua representação da grandeza analógica. Então mais fiel, mais confiável vai estar o seu tratamento do dado na entrada. Para exercitar um pouco, vamos fazer esse exemplo aqui, onde nós temos um módulo de entrada analógica de 0 a 10 volts, e a faixa de entrada analógica é dita em torno de 39,1 milivolt. Então o que ele pede é determinar a resolução. Ele quer saber quantos bits esse módulo de entrada analógica tem. Bom, para a gente resolver isso, basta ficar atento aqui aos valores. Esse módulo é de 0 a 10 volts, mas outro módulo poderia oferecer valores em torno de 0 a 20 miliampé, ou 4 a 20 miliampé, aqui nesse caso é 0 a 10 volts. E a variação dessa escala de tensão é em torno de 39,1 milivolt. Então a quantidade de combinações que a gente poderia ter seria basicamente a determinação da quantidade de variações que esse módulo vai enxergar para o CLP, que seria basicamente 10 dividido por 39,1 milivolt. Então, quando vocês fizerem isso aqui, vai encontrar um valor em torno de aproximadamente 256, e aí a gente vai colocar agora na base 2. Esse número, 256 na base 2, seria igual a quanto? A gente vai converter para achar a representação em bits. Seria 2 elevado a 8. Com isso você determina agora que a resolução do seu módulo é de 8 bits. Certo? Então, basicamente seria essa a resposta aqui. 8 bits. Bom, então é isso pessoal, bons estudos. Sugiro finalizar a leitura complementar do livro-texto com atenção para o tempo de resposta em aspectos técnicos. Adicionalmente eu sugiro revisar os programas das equipes, olhando para os tipos de entrada e saída que vocês escolheriam, e fazer alguns exercícios de modo assíncrono. Bons estudos e até a próxima!